O Tribunal de Justiça de Santa Catarina passou recentemente a contar com o uso institucional da inteligência artificial generativa de forma pioneira aqui no país. Os detalhes de como o Judiciário como um todo vem adotando essa tecnologia são assuntos do programa Santa Inovação, que está começando aqui na TVA. O número de projetos já prontos ou em desenvolvimento para o uso da tecnologia artificial cresceu 26% em órgãos do Poder Judiciário em 2023, em comparação a 2022. Esse dado é de pesquisa do Conselho Nacional de Justiça e foi divulgado em junho deste ano. Foram mapeados 140 projetos para o uso da IA e Santa Catarina começou a utilizar esses recursos de forma inovadora. Para falar mais sobre o uso dessa tecnologia no Tribunal de Justiça, recebemos aqui no nosso estúdio o Daniel Moro de Andrade, ele que é diretor de tecnologia da informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Daniel, bem-vindo ao programa. Obrigado, obrigado. Vamos lá então. E a gente vai conversar também com o Gerson Bolvi-Caster, ele que é analista de sistemas e líder técnico do Tribunal TJSC. Bem-vindo também, Gerson. Muito obrigado. Vamos começar então, Daniel, querendo aí saber como é que a inteligência artificial vem sendo usada de uma maneira geral aí no Tribunal de Justiça. Perfeito. Então, o Tribunal, assim como outros órgãos públicos e assim como a iniciativa privada, o que está acontecendo no mundo como um todo, né? Nós temos algumas iniciativas de inteligência artificial, sejam elas desenvolvidas localmente, que a gente chama pela própria equipe, né? Ou compartilhadas com outras equipes de outros tribunais, de outros entes públicos. E também, ideia de iniciativas com ferramentas comerciais, né? Se taxe na abertura a parte de a generativa, né? O generativa vem de gerar conteúdo, né? Isso acabou já caindo aí quase no bate-papo de butiquim, né? Porque a tecnologia alcançou as pessoas, né? A ferramenta de inteligência artificial, que por muito tempo era para especialistas, para laboratórios, hoje através do uso de chat, né? Um chat ali via navegador, a gente consegue consumir. Então, o tribunal também hoje tem uma ferramenta que foi definida de forma institucional para o uso da IA generativa dentro do poder judiciário, né? Foi o que a gente lançou, que é o uso da ferramenta Copilot da Microsoft, né? Um dos grandes players no mercado hoje que entregam esse tipo de ferramenta de IA generativa. Gerson, além da ferramenta, existe toda uma gama de tecnologia e de sistemas que fazem esse processo girar também, para que tenha lá na ponta o resultado pretendido. Exatamente. A gente tem hoje o sistema de tramitação processual, faz toda a gestão da tramitação processual, onde são lançados os eventos, as decisões, as sentenças. E a gente tem uma série de oportunidades dentro desse sistema de automatizar algumas rotinas. Então, a gente tem hoje a possibilidade de automatização dessas rotinas através de rotinas pré-programadas, ou seja, que não usam inteligência artificial, que é o que comumente se usa no desenvolvimento de sistemas. A inteligência artificial vai trazer uma nova possibilidade para que a gente automatize algumas atividades, tal como, para citar algumas, a triagem das petições, sejam iniciais ou intermediárias, para que já possam ser direcionadas para o seu tratamento adequado. Que até então eram manuais. Até então eram manuais. Muitas das atividades eram manuais. Também a possibilidade de extração de informações dessas petições, tal como, num pedido de citação, a gente tem a condição de, através do uso de inteligência artificial, o LLM, são os modelos do chat GPT, por exemplo, extrair informações como o endereço e pré-cadastrar no processo, evitando que seja realizado um trabalho manual pelos nossos servidores. Então, outra possibilidade, além de outras informações que a gente poderia, e tem pretensão futuramente, de extrair e prover automatizações que já direcionem o processo e assim ele tramite mais rápido. Então, um processo que antigamente ficava, talvez, semanas ou, às vezes, meses parado, por não ter uma ação manual, hoje, via automatização, e aí sim, automatização e também inteligência artificial, a gente consegue dar andamento nele em questão de segundos. O processo entra, a petição entra, em questão de segundos, ele já é direcionado, por exemplo, para um despacho, decisão do magistrado. Então, isso faz uma diferença significativa na velocidade e na qualidade da tramitação processual. As vantagens dessa celeridade são inúmeras, são fantásticas. Até fora do ar, a gente estava conversando aqui de alguns exemplos, eu queria que você trouxesse para esse nosso papo aqui também, né? De uma questão de um vídeo, por exemplo, que teria que ser assistido em tempo real e que você pode trazer essa transcrição em tempo recorde e esse ganho de tempo também é um ganho para a sociedade. Isso, o que o Gerson comentou é o uso da ferramenta como uma ferramenta, né? Nos exemplos que ele citou, a gente vem atuando muito para eliminar o que a gente chama de tempo morto do processo. Trazendo para o físico, né? Quando o processo tinha lá seus volumes, ele ficava caminhando, né? De uma mesa para outra, de uma sala para outra e nesse caminhar ele ficava ali parado. Esse tempo é um tempo morto. Quando a gente vem para o digital, a gente não pode ter o mesmo pensamento, né? Ele não fica parado num espaço digital, sendo que reflete a parte física. Não, nós temos que automatizar esse caminhar entre as salas de forma ou com mecanismos automatizados ou o uso da ferramenta de IA para que agilize isso, né? Então, a gente vem trabalhando muito nessas ferramentas internas nossas. O exemplo que a gente estava conversando aqui fora do ar foi no uso do Copilot ou da IA generativa, né? O tribunal vem passando por uma série de treinamentos, né? Para que a gente consiga municiar magistrados e servidores para o uso dessa ferramenta. E eu reforço, é o uso como uma ferramenta, né? Então, nós temos dois grandes objetivos aí de início para o uso da interesse oficial generativa, né? Então, assim, primeiro é aprender a usar a ferramenta, né? Segundo é, a partir da leitura dos documentos, né? Gerar ali, por exemplo, o que a gente chama de relatório, que é um resumo do documento. Então, consolidar uma série de documentos e extrair ali informações que a gente, o servidor, o magistrado, o assessor, ele passa a ser um conferente do que a ferramenta auxilia, né? E um outro viés também é a parte de transcrição de audiências, de vídeos. Então, assim, imagina, o vídeo numa audiência aconteceu, né? E quando a gente evoluiu da audiência física para uma audiência digital, as pessoas viram um grande avanço. Só que, uma vez gravada, ela precisa ser degravada. Então, voltamos à conversa aqui, ou de um datilógrafo, né? Voltar para o texto. Precisa estar documentada, né? Isso. A ferramenta hoje, ela faz essa extração e o entendimento da linguagem natural e transforma isso em texto. Então, ao invés de alguém ficar ouvindo a audiência e transcrevendo o que aconteceu... Por horas. Por horas. Porque, imagina uma audiência de duas horas, nós vamos ter que ficar pelo menos duas horas. Levando em consideração que a gente não consegue escrever tudo o que a gente fala... Vai causando. Vamos fazer um dobro aqui. Uma audiência de duas horas passam a ser quatro horas de trabalho para a transcrição. E vamos lá. Escrever, transcrever, tudo certinho. Vamos colocar aí cinco horas para uma audiência de duas. O que a ferramenta traz e entrega é essa transcrição rápida. Cinco, dois, três minutos. O papel da conferência que sempre existiu, feito pelo mesmo servidor que escreveu ou por outro, ele continua. Só que veja, essa primeira janela, ela não precisa mais. Então, a gente tem um caso prático de uma economia de quase oito horas, num processo apenas. Claro que a gente não pode fazer uma regra de três simples que vai... Ah não, então agora todos os processos serão minimizados em oito horas. Não. Mas todos os processos que nós utilizarmos essa ferramenta para transcrever a audiência terão o seu tempo minimizado de atuação. O assessor jurídico que atua num gabinete, o conhecimento dele, onde ele brilha, onde ele pode entregar mais, é na atuação processual. E não ouvindo uma audiência, né? Contudo, a conferência desse conteúdo, a verificação das informações, o uso da ferramenta de agenda ativa para perguntar e extrair com as evidências o que aconteceu, dando rastreabilidade, transparência, garantindo o uso ético da ferramenta, aí sim entrega valor na atuação do magistrado no gabinete, né? Seja no primeiro grau de jurisdição, lá na comarca, seja no segundo grau, no Tribunal de Justiça. Perfeito. Gerson, você como líder técnico lá no TJ, como é que foi a aceitação e que treinamentos que precisaram ser realizados para implementar essa ferramenta? Em que níveis elas são utilizadas? A gente observa que essas soluções já, elas precisam estar muito próximas do usuário final delas, né? A gente precisa estar ouvindo o usuário e estar melhorando a usabilidade dessas soluções para que elas de fato sejam utilizadas. A gente tem algumas experiências de alguns projetos que não trouxeram resultados desejados em função de que eram soluções baseadas em ideias que não eram compatíveis com a necessidade dos usuários. Então, uma lição que a gente teve é ouvir o nosso usuário a respeito das reais necessidades. E às vezes buscar soluções mais simples e que de fato vão atender ao nosso usuário que às vezes nem é a questão de inteligência artificial. Então, quando a gente chega para resolver um problema, normalmente a gente recebe uma série de requisitos do que o usuário espera da ferramenta e há uma certa mistura do que vem a ser, o que pode ser resolvido com inteligência artificial e do que pode ser resolvido com adequações do sistema ou integrações. Então, o nosso trabalho vem muito nesse sentido de, primeiro, mapear da forma objetiva qual é o problema e usar a ferramenta certa, que em alguns casos pode ser a inteligência artificial. Então, baseado nisso, nesse mapeamento dos problemas, a gente ouve o nosso usuário, as necessidades e, quando necessário, a gente aplica a questão de inteligência artificial. Seja, por exemplo, na extração de informações, estruturar as informações que vêm nos documentos, porque o judiciário tem uma prática recorrente que é deixar toda a informação, se fez isso e se faz até hoje, a informação do processo dentro dos documentos. Só que há uma outra vertente que fala da possibilidade de formularizar essas informações, ou seja, estruturar. Então, um pedido direcionado à justiça, ao invés de ser direcionado via um documento, poderia ser direcionado via um formulário. E essa estruturação dos dados é que, de fato, permite a automatização dos processos, o direcionamento adequado dos processos. Até mesmo experiências que a gente teve com outros tribunais, de automatizar praticamente quase que 100% toda a tramitação de um determinado tipo de processo. Então, e que a gente também tem buscado isso, e alguns desses processos que são, por exemplo, de execução, títulos executivos, que hoje correspondem a mais de 50% do nosso acervo, execução fiscal, execução de título extrajudicial e cumprimento de sentença, esses processos muitas vezes têm rotinas muito objetivas. E, baseado em parâmetros, em dados estruturados, a gente consegue automatizar. E aí, a questão da IA poder auxiliar em estruturar esses dados, e também, no caso de outros processos, como cíveis, a gente tem questões de buscar similaridade de documentos. Então, processos que são repetitivos, a gente também tem trabalhado no sentido de procurar prover ao usuário essas informações para que ele possa dar o mesmo direcionamento a esses processos. Então, esse é um contexto geral do que a gente tem trabalhado. Muito bem, muito bem. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no Programa Santa Inovação. A gente vai voltar falando sobre essa questão do pioneirismo, da utilização da inteligência artificial aqui pelo TJSC. A gente quer saber os próximos passos que vêm aí pela frente também, novidades e tendências, não só aqui em Santa Catarina, como no Brasil, quando o assunto é inteligência artificial e uso de tecnologias. Então, não saia daí, voltamos já já com o Programa Santa Inovação. Voltamos com o Programa Santa Inovação aqui pela TVAL. Hoje, falando sobre o uso da IA, da inteligência artificial, no TJSC. Estamos recebendo o Daniel Mouro de Andrade, diretor de tecnologia da informação do Tribunal, e também o Gerson Caster, analista de sistemas e líder técnico. Daniel, a gente falou que é generativa, né? E quando a gente fala generativa, a gente tem ali, vai alimentando e a inteligência artificial vai cada vez evoluindo com esses dados. Qual que é o próximo passo daqui para frente? Como é que a gente vai evoluir nessa questão da utilização da inteligência artificial no uso do Tribunal de Justiça? Isso, perfeito, Felipe. Nós, no meio deste ano, quando começamos a implantar a inteligência artificial generativa, a gente tinha alguns propósitos, né? Que eu até falei no bloco anterior, e que a gente vem evoluindo agora para os próximos passos, que é o esperado, né? Na verdade, a gente abre algumas esteiras de trabalho, né? E vai tentando entregar as evoluções. Tudo acontece muito rápido, né? O que eu estou falando hoje, o amanhã eu já não sei, né? Não vai mais. É, exato. Então, assim, até para a gente, né, Gerson, que trabalha com tecnologia, isso às vezes nos assusta um pouco, né? Está acontecendo tudo muito rápido, né? Então, assim, um grande passo que a gente já vem dando também é a possibilidade de utilizar os próprios documentos, né? Nossos, gerados por magistrados e servidores nos gabinetes, para servir como base, para apoiar um grande assistente, né? Um grande robô assistente, né? A gente usa, é muito também essa ideia de robô, né? Porque automatiza, é nesse sentido. Mas é um assistente virtual que vai auxiliar a composição desses documentos, né? Usando até um linguajar que o magistrado costuma utilizar. Porque, na verdade, não sei se tu sabes até como que funciona, no final tudo é matemática, né? Matemática e estatística. É uma grande combinação de cada palavra vindo uma depois da outra. Só porque a gente consegue fazer coisa pequena, de cinco, dez palavras. Eles conseguem, o mecanismo automatizado, 250 mil combinações de palavras, né? Então, por isso que ele consegue repetir ou tornar similar o trejeito de um ser humano. A combinação de uma palavra depois da outra, ela é muito maior para o meu jeito de falar do que para o teu jeito, por exemplo. Então, assim, o que a gente quer, vem trabalhando, né? De apoiar os gabinetes para a construção desses documentos como os grandes assistentes. Mas mesmo o texto da decisão? Isso. A decisão, ela é o último ponto, né? Então, assim, o que a gente vem subsidiando é a parte de relatórios, a parte de consolidação das normativas, da construção do documento. O fator final fica a cargo do magistrado. Ainda tem a questão humana, né? A questão humana, porque a questão decisória, ela é do humano, né? Ela é do humano. Então, de novo, a ferramenta vem apoiar aquilo que a gente consegue celerizar, né? Mas a decisão, o voto, né? A questão do voto também do magistrado, isso é o humano que faz. Talvez até uma sugestão de texto, mas com toda uma revisão. Exato, exato. Não há como não ter essa validação, né? Então, a gente tem que deixar bem claro, de novo, o uso como uma ferramenta. Só que o ferramental, no nosso caso, o Copilot da Microsoft tem evoluído nisso. Assim como as outras também, né? A ferramenta do Google tem evoluído, a ferramenta da Antropic tem evoluído, a ferramenta de outras grandes players do mercado. E a gente está acompanhando isso, né? Então, o que nos cabe é estar antenados no que está acontecendo, trazer para o nosso contexto e ver, assim como o Gerson falou no primeiro bloco, escutar as demandas do nosso usuário, entender qual é o problema e fazer esse match, encaixar, né? Olha, a gente tem um ferramental que o técnico conhece, a gente tem uma demanda do negócio, que a gente chama de negócio de todas as equipes que não são técnicas. Mas é a ponta ali, é o magistrado, o servidor. Então, a gente fala, poxa, vamos tentar fazer alguma coisa aqui que entregue valor, resolva um problema e inove de certa forma. Inovação aqui no sentido de resolver um problema que está acontecendo de uma maneira diferente. Perfeito. Antes de passar a bola aqui para o Gerson, Daniel, eu sei que você é do setor de tecnologia da informação, mas como é que você enxerga o ganho para a sociedade nessa velocidade com os documentos? Então, o cidadão espera que seus problemas sejam resolvidos o mais rápido possível. E a gente sabe que o Poder Judiciário tem um grande volume de processos, mas a gente vem diminuindo muito esse acervo, né? E eu falo isso com muito orgulho, né? É uma atuação conjunta dos magistrados e servidores para tornar a justiça de fato celere. E eu acho que a palavra aqui para a tua resposta é celeridade. Ou seja, nós vamos conseguir entregar, fazer a justiça para o cidadão mais próximo do que ele espera, né? Ou seja, minimizando aqueles tempos mortos do processo, atuando e automatizando e celerizando, de certa forma, diversos procedimentos no processo de trabalho e que no final das contas, no tempo total de tramitação do processo, isso reduz. Então, assim, a gente vai conseguir entregar mais, o cidadão vai continuar recebendo um serviço de qualidade, porque a gente vai garantir pelo uso ético, do uso de mecanismos de ar, pela constante conferência por um humano, né? E o processo vai chegar ao fim com uma decisão, né? Tomada por um magistrado e atendendo a demanda do cidadão. Então, a palavra é celeridade, né? Perfeito. Vamos lá então, Gesso. Esse copilot, né? Que a gente falou muito no primeiro bloco, é o mesmo aquele que vem do sistema operacional, né? Dos computadores tradicionais ou tem alguma diferença? Exatamente. É o mesmo que todos nós, acredito que já tenhamos tido contato com ele. E ele usa como modelo o GPT, né? Que se popularizou recentemente e que foi o que realmente trouxe maior visibilidade para a IA e grandes investimentos. Então, a própria Microsoft fez um investimento no GPT e o copilot usa o GPT como modelo ali para interagir via chat com os usuários. Então, o que a gente está trazendo aqui não é algo diferente do que as pessoas já usam no seu dia a dia, né? Perfeito. E além desse que vocês utilizam aqui em Santa Catarina, você enxerga algum outro estado que vem utilizando ou inteligência artificial ou algum sistema inovador que você enxerga como futuro dos tribunais? A gente vê... Tem várias evoluções em relação à inteligência artificial que podem ajudar na questão da celeridade e qualidade na tramitação processual. A gente destacaria algumas, por exemplo, rotinas de classificação do processo para que a gente possa, já na entrada do processo, ter uma sugestão de assunto, ter a indicação da classe processual correta, ter talvez o pré-cadastramento de alguns dados que constam na petição. Então, essa é uma linha de trabalho que vem sendo desenvolvida por vários tribunais, inclusive tribunais que usam atualmente... O tribunal usa o sistema E-PROC e tem vários outros tribunais parceiros que também fazem uso desse sistema. Então, nós aproveitamos soluções que venham de outros tribunais e que a gente possa utilizar para questões como classificação. Então, além disso, tem o próprio CNJ com iniciativas para expansão de modelos de IA, modelos que automatizam procedimentos, de classificação também de processos, que a gente também vem aproveitando, vem estar de olho nesses modelos, ainda não utilizamos, mas pretendemos utilizar no futuro. Então, essa é uma questão. Outra questão também é evoluir na parte da classificação dos processos, da entrada dos processos. Então, ser mais efetivo na parte de direcionar os processos e talvez até sugerir minutas. Aqui, novamente, é bom frisar que a inteligência artificial não decide nada, não julga nada. Então, o que a gente está fazendo é sugerir minutas de decisão baseadas no histórico de decisão do que o magistrado já decidiu. Então, de uma petição semelhante, o sistema vai sugerir... Existe uma repetição também de casos e que sempre a decisão é semelhante e existe a sugestão e uma conferência desse magistrado, no caso. Exatamente. Uma conferência tanto da assessoria do magistrado como do próprio magistrado. Então, a IA se coloca nesse papel que o Moro citou de assistente. Quando a gente fala de inteligência artificial no judiciário, a gente sempre lembra da palavra assistente, porque ela está ali para auxiliar, para trazer mais celeridade e qualidade no trabalho, seja da assessoria, seja também do magistrado ou dos servidores que fazem a tramitação do processo. E sobre a questão de compartilhar com outros tribunais, como é que funciona isso para um futuro próximo? Isso. Na verdade, o futuro já é agora. Agora. É, porque quando tu perguntaste ali do como que isso apoia para o cidadão, o compartilhamento de soluções com outros tribunais também auxilia a celeridade da entrega do processo. Por que a gente vai ter que colocar esforços de equipes distintas, de tribunais diferentes, para fazer a mesma coisa, se poderíamos estar juntos, construindo juntos e mais rápido? Se a gente constrói mais rápido, a solução vem mais rápido, resolve o problema mais rápido e o processo em si vai ser resolvido mais rápido. Então, a colaboração, principalmente nós aqui, que usamos o sistema Eproc com outros tribunais, são mais 14 tribunais utilizando, as equipes técnicas e equipes de negócios, se trocam informações todos os dias. Então, o compartilhamento de soluções já acontece há muito tempo e é um modelo que dá muito certo. No final das contas, a gente está entregando ao cidadão mais celeridade. E é importante também, Felipe, comentar sobre segurança da informação. Ah, isso é importante. Quando a gente usa a ferramenta institucional, ela tem uma camada de segurança que é para garantir que os dados ali inseridos não serão compartilhados para um treinamento externo. Quando a gente usa o ChatGPT, o Copilot em casa, o dado que a gente está colocando ali, ele está sendo usado para treinar. Está aberto. Está todo mundo utilizando aquele treinamento. Quando a gente tem uma solução corporativa, os dados ali inseridos, até por uma questão de contrato, não são utilizados para esse treinamento. Então, é muito importante e é uma grande discussão que nós temos quando falamos de inteligência artificial sobre segurança da informação, sobre LGPD. Então, isso a gente também busca garantir com essa solução corporativa que não haja vazamentos, que a gente consiga garantir um ambiente seguro para os magistrados e servidores atuarem com esse ferramental. Então, é muito importante esse tema. Caminha muito junto com o tema IA, o tema de segurança da informação. Informação, perfeito. A gente vai agora chamar a participação aqui no programa do professor Jorge Dousan, que sempre traz aí um comentário relevante a respeito do assunto do programa e hoje é a inteligência artificial. Jorge, é contigo. Olá. Vamos falar sobre uma das tecnologias mais transformadoras do nosso tempo, a inteligência artificial, ou IA. Lembro de uma conversa que tive com um amigo advogado logo após o surgimento do chat GPT. Curioso sobre a capacidade da IA, ele decidiu fazer um teste. Pediu ao chat GPT que formulasse um documento jurídico, algo bem burocrático e técnico. Para sua surpresa, o resultado foi um documento tão bem elaborado que ele começou a usá-lo com base em seu escritório. Esse exemplo ilustra perfeitamente o potencial da IA. Ela não está aqui apenas para substituir o trabalho humano, mas também para ampliá-lo, oferecendo agilidade e precisão em tarefas que antes demandavam muito tempo e esforço. A inteligência artificial, como o chat GPT, está se tornando uma ferramenta poderosa para agilizar e trazer coerência a muitas demandas operacionais em diversos setores. No setor de segurança pública, por exemplo, a IA pode ser utilizada para analisar grandes volumes de dados, e identificar padrões suspeitos e até prever crimes antes que eles aconteçam. Isso não só ajuda a melhorar a segurança das comunidades, mas também permite que os profissionais da segurança se concentrem em intervenções mais estratégicas. Na saúde pública, a IA pode processar dados médicos em grande escala, identificar tendências em surtos de doenças e ajudar na formulação de políticas de saúde mais eficazes. Além disso, ela pode auxiliar médicos e enfermeiros na tomada de decisões clínicas, garantindo que os pacientes recebam o melhor cuidado possível. Na justiça pública, a IA está sendo usada para agilizar a análise de processos. Ela pode ajudar a categorizar documentos, sugerir precedentes jurídicos e até mesmo formular decisões preliminares, sempre com base em uma análise coerente e fundamentada. Como a inteligência artificial, o chat GPT possui uma ampla gama de habilidades que podem ser aplicadas em diferentes áreas, que, por exemplo, na segurança pública, ele vai auxiliar na análise de dados de crimes, sugerir estratégias de policiamento baseadas em padrões detectados e até ajudar na redação de relatórios. Na saúde pública, ele pode processar informações médicas, gerando insights a partir de grandes bancos de dados, ajudar na formulação de diretrizes de saúde e apoiar na educação de pacientes e profissionais. Na justiça pública, ele pode auxiliar na redação de documentos jurídicos, análise de jurisprudência, categorização de processos e apoio na formulação de pareceres e decisões judiciais. Essas são apenas algumas das maneiras como a IA pode contribuir para tornar as operações mais eficientes, liberando tempo e recursos humanos para tarefas que realmente exigem a intervenção humana. É fundamental que entendamos a inteligência artificial não como uma ameaça, mas como uma ferramenta de apoio. Uma ferramenta que, quando usada corretamente, pode nos ajudar a focar no que realmente importa. As decisões que exigem discernimento humano, a empatia e o toque pessoal que só nós podemos oferecer. A riqueza de dados que a IA processa permite que tomemos decisões mais informadas e baseadas em evidências, aumentando a eficiência em várias áreas operacionais. Ela tem a capacidade de assumir demandas rotineiras e repetitivas, liberando as pessoas para se concentrarem em processos mais complexos e criativos. Mas, para que isso aconteça, é necessário que as pessoas confiem na IA. Confiem em sua capacidade de aprender, evoluir e, acima de tudo, ajudar. O futuro não é sobre substituir pessoas por máquinas, mas sim sobre como as máquinas podem amplificar nossas capacidades e nos permitir que focamos no que realmente importa. A inteligência artificial já está transformando diversas áreas operacionais. A sua adoção continua promete tornar nossas sociedades mais seguras, saudáveis e justas. Eu sou Jorge Elias Dousan, doutor em gestão de design e professor com mais de 20 anos de experiência. E entendo seguramente que, ao confiar em nossa tecnologia e explorar seu potencial, estamos dando um passo importante para um futuro onde humanos e máquinas trabalham juntos para criar um mundo ainda melhor. Até a próxima! Obrigado, Jorge. Jorge, a gente está chegando ao fim do Programa Santo Inovação e chegamos no momento das nossas considerações finais. Primeiro, agradecendo a participação de ambos. Gerson, contigo, então, o que você gostaria de acrescentar ao final deste programa? Eu vejo que a inteligência artificial vai estar cada dia mais no nosso dia a dia. E não só nos sistemas judiciais, mas em todo tipo de produto ou solução de software, a gente vai ver o uso da inteligência artificial. Então, é uma realidade, eu acho que ela vem colaborar com o trabalho de todo mundo. Então, ela tem que ser recebida de forma positiva, acho que não propriamente no contexto de que vá retirar o trabalho de alguém, não. mas ela vai auxiliar as pessoas a realizarem o seu trabalho com mais qualidade e com mais velocidade. Eu acho que esse é o recado. Ótimo. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Perfeito. Suas considerações finais, Daniel? Felipe, eu concordo com o Gerson. Então, nós temos que estar aptos, primeiro, a aprender coisa nova, né? A gente da tecnologia está sempre com coisa nova, então, todo mundo precisa hoje estar apto a aprender o novo, né? Peguem seus celulares, ali tem muita IA embutida, né? Então, tem que desmistificar um pouquinho, não é algo assim muito longe, muito distante do dia a dia. E que o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário Catarinense, está antenado a isso, né? A gente vem aí buscando até, não é a busca pela vanguarda, mas está acompanhando as evoluções de tecnologia para, de novo, proporcionar uma justiça celere e de qualidade, né? Então, a tecnologia da informação tem atuado muito, né? Com nossas equipes de negócio, antenadas, proporcionando aí o melhor possível uso da ferramenta para fazer justiça. Perfeito. Agradecer mais uma vez ao Daniel, ao Gerson e a você que nos acompanhou em mais um programa Santa Inovação, aqui pela TVA. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho